Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E esse vídeo vai ter uma pegada TBT muito forte, vocês puderam ver aí na thumb, Marco Ruben e Bruno Guimarães. E eu vou lembrar o jogo de 4 de dezembro de 2019, Atlético 1x0 no Santos, o jogo foi na Arena da Baixada, o jogo desse final de semana vai ser na Vila Belmiro, tem essa diferença, né? Mas eu acho que dá pra fazer um paralelo e comparar a trajetória dos dois clubes a partir desse jogo pra entender como aconteceram as coisas no Santos e como aconteceram as coisas no Atlético. Acho que existe uma grande diferença em um projeto muito mais estável do que o outro, que vivia um 2019 muito bom, um 2019 mágico, mas pra atender as expectativas do seu treinador, que no caso era o Jorge Sampaoli, um time que agitou mais do que devia, enquanto o Atlético teve um grande superávit no ano de 2019, premiação de Copa do Brasil, grandes vendas, o Santos aparentemente entrou num buraco que vai ser difícil sair. Hoje vive em vários casos de atraso de salário, jogadores entrando na justiça, possibilidades de perda, ainda se fala da possível saída de Soteudo, da possível saída de Sanches, da possível saída de Marinho, que são os três principais jogadores no time. Então vamos relembrar aquela partida, acho que foi um jogo muito especial pro torcedor do Atlético, porque foi um jogo, acho que, cara, de despedida, de celebração, basicamente não tinha muita competitividade ali, apesar daquele Atlético ser muito forte e ter ganho o jogo. Mas era pra celebrar o 2019, as conquistas, a sequência de vitória na reta final do time com o Eduardo Barros, da trajetória de Marco Rubem, da trajetória do Bruno Guimarães, o último jogo do Bruno na Arena. Então foi um momento muito especial e também um time que ficou marcado na história do Atlético, ficou marcado na história do futebol brasileiro, um time realmente muito forte, que fez o torcedor do Atlético viver noites incríveis contra a Boca, contra a River, contra a Flamengo, contra a Grêmio, contra a Inter. No Campeonato Brasileiro, vários grandes jogos, contra a Grêmio também, o Atlético ganhou tão bem, contra a Santos, contra o São Paulo, contra o Atlético do Nino. Então foi um 2019, assim, que o torcedor do Atlético não lembra dos momentos ruins, né? É até uma questão que eu quero levantar pra vocês, 2019 não foi perfeito, mas certamente foi um ano muito positivo, um ano histórico, um ano de vitórias que fazem a gente lembrar até hoje. E pro Santos foi um campeonato onde o Santos conseguiu disputar em certos momentos com o Palmeiras, que é um adversário local mais rico, um adversário mais estruturado, conseguiu em vários momentos superar esse Palmeiras, e conseguiu em certos momentos rivalizar até com o Flamengo, que fez um ano magnífico e só não ganhou a Copa do Brasil ali, porque quem não deixou, quem não deixou, quem não deixou, vocês sabem, quem não deixou o Flamengo ser campeão da Copa do Brasil seria mais um título pra aquele clube daquela torcida tão legal, né? Que nem enche o saco a torcida do Mengão. Mas, então foi um ano especial também pro time do Santos, um futebol bonito, um futebol muito agradável, um surgimento de várias referências, você teve Sotelo jogando muita bola, você teve Sanches e Sache jogando muita bola, o próprio Everson gol, era uma zaga muito firme com o Gustavo Henrique, ele e o Lucas Veríssimo, então eram bons os Santos também. Mas a partir daí, Santos e Atlético que viviam bons momentos, e naquele jogo foi uma celebração do bom futebol, no futebol brasileiro em 2019, afinal foram dois times que jogaram não só de maneira competitiva, mas de maneira agradável pra muita gente, o Santos seguiu um caminho muito diferente do Atlético. O Atlético perdeu, se duvidar, mais gente que o Santos. O Atlético perdeu o Bruno, perdeu o Rony, perdeu o Kuber, perdeu o Marcelo, perdeu o Tony Anderson, perdeu o Bambu, perdeu muita gente relevante, mas mesmo com altos e baixos no trabalho do Dorival Júnior, existe ainda uma competitividade muito grande nesse projeto esportivo do Atlético, sabe? O Atlético perdeu muita gente, mas conseguiu repor saídas, pelo menos na questão de número. Alguns jogadores vêm surgindo de maneira muito positiva, uma consolidação do Vitinho, uma consolidação do Halter, uma consolidação do Eric, do Aguilar, Nicão e Cittadinho ficaram com a fase de ser a referência, ficaram com essa missão, que não é fácil, longe de ser fácil, mas o Atlético vem reformando o seu elemento, apostando muito nos jovens jogadores, algo que o Santos faz de maneira histórica, mas se você for parar para pensar hoje, quem consegue somar, quem consegue tirar mais dos jovens jogadores, Atlético ou Santos? Santos tem ali do time titular hoje, Lucas Veríssimo, que é um bom zagueiro, e acho que só, gente, porque, olha, no gol, o Vladimir, que é um goleiro fraquíssimo, o Pará, Lucas Veríssimo, o Ilon Pérez e o Felipe Jonathan, aí Alisson, Alisson também é um garoto da base, mas não é aquele jogador, né? Então, Alisson, Pituca, Sanches, Soteu, do Marinho e Caio Jorge, então, o time, basicamente, todo de fora, enquanto o Atlético vem conseguindo pontos com os pés do Caju, com a piazada, vem conseguindo pontos com os gols do Vitinho, com a colaboração do Bingoide, com a colaboração do Abner, do Lucas de Alta, então, até esse momento, o Atlético se sobressai em algo que o Santos sempre foi referência, que é essa questão de lidar com os jovens, então, o Santos vem de um momento realmente muito complicado, perdeu os jogadores importantes em questões judiciais, em questões de atraso de salário, como foi o caso do Everson, como foi o caso do Sacha, não consegue manter o salário da sua equipe em dia, então, isso mostra a grande diferença de trajetória. Teve o técnico português, Josualdo Ferreira, que não conseguiu dar uma sequência para mais Josualdo, acabou de chegar ao Cuca e tomou um banho do Internacional no jogo de ontem, então, mostra uma estabilidade de um clube que apostou muito dinheiro e não conseguiu retorno em títulos, não conseguiu retorno em vendas, algo que o Atlético conseguiu, contra um clube que tem um projeto muito sólido, conseguiu esse retorno financeiro que o Santos não conseguiu e já vê um outro time ser montado com referências surgindo, com boas peças surgindo, com a presença dos jovens jogadores, sabe? A gente fala, basicamente, o time titular do Santos, você tem o Caio Jorge, que é um jogador com potencial, mas ainda mostrou pouquíssimo no profissional, Alisson, que é um jogador fraco, eu nunca juro isso, beleza, isso é uma boa referência, mas se a gente for comparado no Atlético, não tem comparação, a gente fala também de momento, de estabilidade, ou a tranquilidade que o Dorival tem para trabalhar, ou a tranquilidade que o Cuca tem para trabalhar, então, é aquela história, né? Como as coisas acontecem, no Atlético aconteceu de maneira organizada, passo a passo, entendendo, fazendo parte de um processo, do Santos, aparentemente, não. Diz a Carlos Pérez, quis atender toda a necessidade de Jorge Sampaio, ele gastou mais do que podia, gastou muito dinheiro, uma fortuna para contratar Marinho, uma fortuna para contratar Cueva, que nem quis jogar, então, é um clube que hoje tem uma situação muito instável, uma situação que realmente preocupa, não consegue competir, a trajetória do Santos no Campeonato Paulista mostra isso, eliminado pela Ponte Preta, ganhou apenas 4 jogos na competição, muita gente fala mal da trajetória do Atlético no Campeonato Paranense, gente, o Santos ganhou 4 jogos no Campeonato Paulista, 4! O Atlético ganhou isso só na reta final. Vocês têm noção de toda disputa do Campeonato Paulista? Então, mostra como é um Santos pouco competitivo, um Santos que não consegue disputar, um Santos que entra em campo várias vezes decepciona em seu torcedor, como foi no caso do Bragantino, ontem contra o Internacional foi um baile, mas é um jogo de uma competitividade maior que contra o RB Bragantino, sabe, Red Bull Bragantino, aqui a gente fala marca, não tem problema não. Então, o que eu estou tentando passar para vocês é, desde aquele 4 de dezembro se passaram quase 250 dias, e o Atlético conseguiu seguir um caminho e o Santos seguiu outro. Então, isso só mostra confiança em projeto, confiança no que está fazendo, fazendo de maneira, cara, controlada, porque, foi o que eu falei no começo da temporada, o Atlético precisava de mais reforço, mas sem abrir mão daquilo que trouxe o Atlético até aqui, que é a responsabilidade financeira, óbvio que existem alguns casos que a gente pode discutir, óbvio que eu daria um aumento para o Nicão, daria um aumento para o Santos, tiraria o salário do Carlos Eduardo, vai embora, mas eu não estou aqui para discutir finanças, estou aqui para discutir futebol, e o projeto esportivo do Atlético se reestrutura de maneira muito mais sólida, de maneira muito mais coerente do que vem acontecendo na Vila Belmiro, os times vão se encontrar, isso não significa que o Atlético vai ganhar do Santos, isso eu não posso prever, mas o Atlético chega para essa partida de uma maneira e o Santos chega de outra, a pressão do Atlético é uma, a do Santos é outra, agora a gente já começa a sonhar mais acima, onde esse time pode chegar, com quem esse time não pode disputar, enquanto o Santos briga para ter um padrão de jogo, eu vi ontem muita gente falando que não viu um padrão de jogo no Instituto Torinal, gente, saída de bola com três jogadores, o lateral recua para a saída de bola, pontas muito abertas, alargando o campo, gerando profundidade, sabe, os meio-campos internos aproveitando o corredor, o Abner, pelo menos quando joga com o Jonathan, sendo quase um meio-campista, com um trio de ataque muito agudo, Marquinhos e Canezinho, no caso, que foi no jogo contra o Goiás, sempre indo para o fundo, para os pontos, a da cara e o meio, a gente sabe como Atlético joga, eu estou falando aqui para vocês como Atlético joga, tem vários times no futebol brasileiro que o torcedor não sabe como joga, é cada jogo de uma maneira, é cada jogo de uma formação, é cada jogo de uma estratégia que não dá certo, então o que eu venho passar para vocês aqui é, cara, olha como foi legal aquele 2019, olha como foi bom celebrar aquele 4 de dezembro, jogo na Arena, na Arena lotada, despedida do Bruno, um gol do Marco, um Atlético altamente competitivo contra um Santos altamente competitivo, só que essa competitividade do Atlético se manteve, no Santos nem tanto, apesar de ser um bom time com boas peças, o momento, questão de confiança, questão de estar ligado no projeto, é bem diferente, é bem diferente, então, o que eu tenho que passar para vocês é, vamos com tudo para cima dos caras, dá para pontuar lá, dá para trazer empate, dá para trazer vitória, isso só mostra o quanto é sólido esse projeto Atlético Paranaense, porque eu acho que no Atlético as coisas não acontecem por acaso, a gente não contrata um caminhão de jogador pagando uma fortuna e vendo o que dá, as coisas acontecem de maneira pensada, às vezes a gente não entende muito o pensamento, mas que é de maneira pensada, beleza rapaziada? Tamo junto, é nóis! E aí E aí